Comprar no Paraíba é bom para todo mundo, estou aqui direto com o plantão veneno do Romarinho, gente, divulgando aí as ofertas do Armazém Paraíba. Olha só, gente, período quente, setembro, outubro e novembro, é os meses bro, né? E você vai comprar aí os climatizadores, olha só, gente, os melhores climatizadores estão aqui no Paraíba. O Paraíba separou uma sessão exclusiva aí de climatizadores para você deixar o ambiente da sua casa muito mais agradável, muito mais gostoso. Estão aqui no Paraíba, você que está em casa, não fique mais com calor, gente, vem para o Paraíba. E olha só, gente, tem oferta também no setor de informática e celulares. Pode filmar aqui, Romarinho, olha só, gente, todo o setor de informática, notebooks, notebooks, olha só, gente, notebook das melhores marcas do Brasil. Temos também os tablets, olha só, gente, os tablets, dividindo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito, pessoal. Temos também as melhores marcas de celulares do Brasil, gente. Você vai comprar celulares das melhores marcas, celular LG, Samsung. E temos também o Redmi Xiaomi, olha só, gente, o Paraíba está vendendo o Redmi Xiaomi, dos melhores lançamentos que o Paraíba tem. E o bom, gente, que divide em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito, gente, cartão Visa, Master, Credshop, vem para o Paraíba, que é a facilidade total. Todas as linhas e modelos de celulares dividindo em até 10 vezes sem juros, Romarinho, nos cartões de crédito. Olha só esse Redmi 9A, somente R$ 1.299,00 à vista, ou 10 vezes sem juros de R$ 129,90. Pode filmar o cartazinho do lado aí, Romarinho. Olha aí, R$ 1.299,00 à vista ou 10 vezes sem juros de R$ 129,90, pessoal. São essas e muitas ofertas que o Paraíba tem. Toda a linha de celular está valendo aí, toda a linha de celular, o mês de setembro, dividindo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. E para você que gosta de um som de qualidade, potência e qualidade, o Paraíba está vendendo, gente, JBL, as caixas de som JBL, as queridinhas aí. É som de qualidade potente. Temos também vários modelos, gente. Olha só, vários modelos mesmo. Pequenos, médios, grandes. É som de qualidade a JBL. O povo conhece, o Paraíba traz as melhores marcas e é produto original, viu? Olha só, temos também fones de ouvido. Você que está em casa, gente, está assistindo aí, falando de boa com o Romarinho, venha no Paraíba, venha aproveitar as ofertas, que é a facilidade total que só o Paraíba tem. Temos oferta também no setor de imóveis, setor de imóveis e colchões, que está dividindo em até 10 vezes sem juros. Pode filmar todo o setor de colchões Onix. É o melhor colchão do Brasil, a tecnologia do prazer. Toda a linha de colchões Onix, dividindo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito, Romarinho. Temos também todo o setor de guarda-roupas, pessoal. Você que está em casa, está precisando organizar aí as suas roupas, vem para o Paraíba, gente. O setor de guarda-roupas aí está dividindo em até 10 vezes sem juros. Pode filmar aqui, Romarinho. Olha só, gente. Olha só a quantidade e a variedade que o Paraíba tem em guarda-roupas. Pode filmar aí. É muita opção mesmo, gente. É bastante opção. Olha só esse aí, gente. Vou dizer o preço desse aí. É o guarda-roupa Vila Rica. Esse aí está lindo. A cor dele está excelente. Somente R$ 1.119,00 ou 10 vezes sem juros, de R$ 111,90. É a quinzena dos móveis Paraíba, onde você vai comprar todo o setor de móveis dividindo em até 10 vezes sem juros. Temos também as conzinhas, Romarinho. Olha só, gente. Conzinhas dividindo aí em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito, pessoal. É facilidade, é preço baixo, que só o Paraíba tem, gente. Olha só essa conzinha Tela Sul. Está dividindo em 10 vezes sem juros, de R$ 169,20, meu amigo. Quer facilidade? Vem para o Paraíba!